Seja bem-vindo, aqui é o Professor Galtuzzi e no vídeo de hoje vamos ver as notícias quentinhas da nova era do Pokémon TCG A era Scarlet Violet, sim, Sword and Shield, Espada e Escudo, a era atual que a gente está vivendo Tem seus dias decretados já para janeiro de 2023 e a entrada da nova era Scarlet Violet Então se você quer saber de todas as novidades que essa nova era vai iniciar para o ano que vem Já assiste esse vídeo inteiro, compartilha com seus amigos que gostam de Pokémon TCG para saberem das novidades Porque a gente vai falar dos Pokémons que a gente já tem divulgado, das habilidades, dos ataques e de tudo mais que a gente já tem oficialmente E também das informações oficiais sobre a alteração dos produtos, das cartas Eles vão vir com padronização com o Oriente, com as cartas do Japão Então fica para o final para você saber de tudo Deixa seu joinha agora para não esquecer Deixa o joinha, já clica aí, clica, vai, clica joinha Se você gostar desse conteúdo no final, se inscreve ativando o sininho de notificação para não perder mais conteúdos Então bora começar dizendo quando vai ser o fim da era Espada e Escudo Está decretado para dia 20 de janeiro sair a coleção Scarlet Violet Ou seja, Espada e Escudo acabou, não tem mais É muito normal, sai os jogos com o mesmo nome da coleção Já muda a coleção Scarlet Violet segue aí a expansão do Pokémon lá nos games Vai trazer para o TCG essa expansão com o nome Scarlet Violet E lá no Oriente, lá no Japão Dia 20, eles já vão lançar os novos pacotinhos Que são esses aí que você está vendo Do Coraydon e do Miraydon, certo? Então vão ser separados, tá? E tem alguns detalhes na carta sobre a coleção Como por exemplo, não vai ter mais o símbolo da coleção E sim letras indicando qual que é a coleção Daqui a pouco eu mostro isso melhor para você Mas esses são os pacotinhos que a gente vai ter de Scarlet e Violet Mas vamos agora para a parte que a gente mais quer saber Os Pokémons que a gente já tem divulgado oficialmente Já está tudo liberado, temos as informações, as cartas Vamos conhecer, começando com o Coraydon X, certo? Essa nova mecânica X, que na verdade não é nova Mas estão rebuscando essa mecânica anterior O Pokémon X, para você que está chegando agora em Pokémon TCG É muito parecido com o Pokémon V, tá? Tem pontos de vida alto e tem ataques que batem mais altos que linhas evolutivas Então é basicamente a mesma coisa, tá? Até mesmo a caixa de regras é igual Se você derrotar um Pokémon X, você pega duas cartinhas do prêmio, certo? Uma das diferenças de Pokémon V para Pokémon X É que alguns Pokémons X tem que evoluir Tem que vir de linhas evolutivas, como por exemplo O Arcanine X, que eu já vou falar sobre ele Vamos começar com as características do Coraydon X Então, o Coraydon X tem a habilidade ali Dino Cry, você pode usar essa habilidade uma vez durante seu turno Se você fizer isso, sua vez termina, tá? Desculpa aí A Nex é até duas energias básicas de luta Da sua pilha de descarte A um Pokémon lutador básico em jogo, certo? Bem legal E ele também tem um ataque que bate 220 Chamado Wind Impact, certo? Esse Pokémon não pode atacar na próxima vez Então tem uma habilidade bem interessante Para puxar energias do descarte Poder colocar nele se ele estiver ativo Ou colocar num Pokémon ativo Do jogo, da partida Se ele estiver no banco Aí temos o Miraydon X Que está lindo Os dois X estão tão lindos O Miraydon e o Coraydon estão maravilhosos Mas eu gostei mais do Miraydon, certo? Ele está lindo demais E ele tem habilidade ali Unidade também, tá? Uma vez durante sua vez Você pode procurar no seu baralho Por até dois Pokémon de raio básico E colocá-los em seu banco Em seguida Embaralhar seu baralho Essa é uma habilidade muito boa Porque Pokémon básico Pode ser um Pokémon V Ou algum outro Pokémon X Como ele mesmo, certo? Então é uma carta bem interessante Para se ter aí É uma habilidade muito boa Para ser usada Ele pode usar essa habilidade no banco Então bem interessante E aí tem um ataque ali Photon Blaster 220 Esse Pokémon não pode atacar Durante seu próximo turno Bem parecido com o ataque do Coraydon Certo? Agora o Arcanine X Aí está uma das diferenças De Pokémon V E Pokémon X O Arcanine X Para entrar em jogo Precisa evoluir de um Growlet Normal Um Growlet normal Qualquer Growlet Pode evoluir no Arcanine X Só que olha Detalhe desse X A mecânica Terastal Está na carta E gera uma habilidade Terastal Que é o seguinte Enquanto esse Pokémon Estiver no banco Evite todos os danos causados A esse Pokémon Por ataque Então a habilidade Terastal Pelo menos a do Arcanine A gente não sabe Se todas as habilidades Terastais Serão essa Mas a habilidade Terastal Desse Arcanine Especificamente Está dizendo que ele não pode Tomar dano no banco Bem legal Bem legal Não sabemos ainda Se todas as habilidades Terastais São a mesma De não tomar dano no banco Por enquanto a gente só tem Informação do Arcanine Vamos esperar Próximas cartas Para ver se É uma habilidade Do Terastal A habilidade Terastal De todos os Pokémons Ou se vai ter Mais de uma habilidade Imagina Um Pokémon Terastalizado Com a habilidade Terastal E mais outra habilidade Se torna um Pokémon Bem forte Talvez venha essa mecânica Mas ainda não temos Nada confirmado E aí Ele tem ali Dois ataques O primeiro é Garra Furiosos Com 30 a mais Mais 10 de dano Para cada contador de dano Nesse Pokémon Legal E chama brilhante Bate 250 Segundo ataque Descarte duas energias De fogo deste Pokémon Aliás se você quer ver Essas informações que estou passando Nesse vídeo Os links estão aqui embaixo Na descrição Dá uma olhada lá Se você quer conferir Pessoalmente Beleza? Próximo Pokémon Que foi revelado Foi o Cyclizar X Lindíssimo também É uma carta promo Pelo menos vai sair promo Lá no Japão Provavelmente é para a gente Também saia E ele tem dois ataques O primeiro é Execução de energia Procure no seu baralho Por um cartão básico De energia E anexo A esse Pokémon Então embaralha O seu baralho Legal Um buscador de energia Muito interessante E o segundo ataque Ali é o acelerador completo Que bate 180 Durante o seu próximo turno Esse Pokémon Não pode atacar Parece que é uma característica Desse Pokémon Coraidon Miraidon E Ciclizar É uma característica Bater e não poder bater depois Tudo bem Vamos lá Lucario X Também evolui Do Riolo Então a principal diferença Do X com o V É justamente essa De evolução Tem Pokémon X Que tem que evoluir Legal Lucario X Ele tem dois ataques Beleza Primeiro é a varredura Baixa Bate 60 Tranquilo Segundo é a Aura Sphere Bate 160 Esse ataque também Causa 50 de dano A um Pokémon No banco do seu oponente Não aplique fraquezas Ou resistências No banco Beleza O próximo Pokémon Que a gente tem Informações É o Amparo X Também evoluído Ali do Fluffy Certo Bola de Iluminação Bate 60 É o primeiro ataque O segundo ataque É Lightning Tauze Ou seja Rabo Elétrico Bate 140 Mais Você pode descartar Duas energias Anexadas Nesse Pokémon Se você fizer isso Esse ataque Causa mais 100 de dano Então bate aí 240 Se você tirar Duas energias Anexadas Nesse Amparo Bem legal Aí temos também Um Mimikyu X Certo Muito legal Dois ataques Ali Retorno vazio De 30 Você pode Trocar esse Pokémon Por um dos seus Pokémon Do banco E o segundo ataque É a explosão De energia 30 vezes Esse ataque Causa 30 de dano Para cada energia Ligada A ambos os Pokémon Ativos Então é bem interessante Esse ataque Temos o Tripunal De praia O início do jogo De Pokémon Vale De Pokémon Scard A gente tem que Frentar Lemona É esse É o estádio Que a gente tem Dessa nova coleção Por enquanto O custo de retiro De cada Pokémon Básico É de uma energia Comum A menos Então bem legal É pra você ficar Trocando Pokémon Com mais facilidade Uma carta estádio Bem interessante Aí temos O Arvin Que é um apoiador Procure no seu baralho Por um item E uma ferramenta Pokémon Revele-os E coloque-os em sua mão Em seguida Embaralhe sua mão Uma carta muito boa Gostei Um efeito bem legal Usaria muito bem No meu deck Penny Coloque um de seu Pokémon Básico no jogo E todas as cartas Anexadas a ele De volta à sua mão Que interessante Recuperar Por exemplo Energias Que está num Pokémon Que não está indo muito bem Ou não sei Que outros tipos de Pokémon Vai aparecer Nessas coleções Para combar Com essa carta Achei interessante Bem legal Temos o Professor Jack Também um apoiador Procure no seu baralho Por até dois Pokémon Evoluções Dois Pokémon De estágios evolutivos Revele-os E coloque-os na sua mão Em seguida Embaralhe o seu baralho Bem legal Por causa da mecânica X Um Pokémon X É um Pokémon de evolução Então você pode acabar Buscando o Pokémon X Que você precisa Para evoluir ali Bem interessante Vai ajudar a rodar bem o baralho Temos também ali Um item Uma ferramenta Melhor dizendo Peito de Pedregulho O Pokémon de luta A qual essa carta Está anexada Recebe 30 a menos De dano dos ataques Do Pokémon Do seu oponente Beleza Uma carta Ferramenta ali Bem interessante Um equipamento Melhor dizer E o gerador Eletrônico É um item também Olhe para 5 melhores cartas Do seu baralho Você pode anexar Até duas energias Básicas De relâmpagos Que encontrar lá Ao seu Pokémon Relâmpago Em banco Da maneira que desejar Embaralhe as outras cartas Do seu baralho Também Outra cartinha Muito legal Que está vindo nessa coleção De apoiador Também temos os professores Turo e Sada Certo? Os dois com a mesma habilidade De pesquisa de professor Que é descartar a mão E comprar 7 novas cartas Nada novo A não ser essas duas lindas ilustrações Desses dois professores Imagina que quando vier Elas Full Art Vai ser incrível Vai ser incrível Entre outras cartas Também temos esse Growlite Lindíssimo aqui Que eu não achei A tradução dele Temos o Small Leaf Temos o Lechon Que também Que está muito bonitinho E o Palmy Certo? Além Claro Dos três iniciais Frigatito Fuecoco E Quax Que já está ali Apresentado em inglês E agora eu vou falar Da qualidade das cartas Porque estão prometendo Padronizar as cartas E alterar alguns itens Dentro das cartas Que eu quero que você Fique atento Então vamos lá Para começar Eles vão tirar A borda Isso no ocidente Vão tirar a borda Que tem hoje E vão colocar Essa borda prateada É a primeira coisa Que eles querem Padronizar Então teremos cartas Pelo menos No TCG Dos Estados Unidos De outros países Cartas padronizadas Igual a do Japão Com borda prateada Na minha opinião É muito mais bonito A carta Fica muito mais legal A Copa E ainda não oficializou Nada que vai vir Essa alteração Para cá Mas como nos Estados Unidos Vai alterar Acredito sim Que teremos cartinhas Com bordas prateadas Também na nova coleção Descartes e Valt Acredito fortemente Porque se vai mudar No ocidente Aqui também Vai mudar Outra alteração É nas cartas De energia Agora terá O símbolo de energia Na carta Mudaram os lados Ali colocaram Um negocinho de energia Para esse lado E também lá embaixo Eles colocaram Um símbolo de energia Isso para facilitar No competitivo Contar quais são As energias Que tem em cada Pokémon Colocando elas Ou do lado Ali direito da cartinha Ou por baixo da cartinha Você consegue contar As energias E que tipo de energia é Então estão acrescentando isso Para você ter uma comparação Essa é a energia Que temos hoje E aí vai ser Desse jeito Com a bordinha prateada E com todas as outras Informações acrescentadas Na carta de energia Particularmente Muito melhor Muito mais bonito Certo? Outra coisa que eles estão mudando Também É o nome do suporte Eles alteraram um lado Então era Training Do lado esquerdo Da carta E depois O que ele é? Um apoiador Ele é um supporter Dessa vez não O suporte vai virar Para o lado esquerdo Enquanto a carta Training vai ficar Para o lado direito Então vamos ter ali Item Trainer Support Trainer Estádio Trainer Não o contrário mais Vamos alterar isso Eu acho que vai ficar Mais legal Outra coisa também É o símbolo da coleção Não vai ter mais um símbolo em si Mas sim letras Códigos da coleção Para especificar qual que é Então SV Discard Violet Enquanto Um S É de primeira coleção Discard E um V É de primeira coleção De Violet É essa alteração Que vão fazer também Para identificar As cartas Legal? E claro Vai seguir a rotatividade Padrão Que é lá por outubro Julho a outubro Tem a rotação de cartas E até lá a gente vai ter muita coisa Para saber Dessa nova coleção Dessa nova era Então O que eu tenho para falar Para finalizar nesse vídeo É seja bem vindo Era Scarlet Violet Estamos ansiosos Para ver todas as mudanças Que você vai trazer Para as cartinhas Essa melhoria De qualidade Das cartinhas Essas cartinhas mais bonitas Essa nova mecânica Terastal Que ainda não está muito bem Explicada Qual é a habilidade Se é uma habilidade Para todos os pokémons Terastalizados Ou se é uma habilidade Terastal Para cada pokémon Ou para cada tipo Estamos aguardando Essas informações Então já se inscreve Ative sua notificação Porque quando eu tiver Essas informações Eu vou trazer para cá Para você saber Em primeira mão Muito obrigado treinador Vamos junto Nessa jornada pokémon Em pokémon TCG Scarlet Violet Fui!